E aí galera, tudo bom? Então, comigo também tá bom Espero agora ficar jogando algumas partidas Vou gravar só isso Um pouquinho Jogar só uma partida de rinqueado E outras partidas E outras partidas E eu vou acabar Vou fazer umas guias aí A gente fala se eu tô bom ou não Sua batalha, seu estilo Mataí 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 Eu estou com a cobertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Perdi. Perdi pouco. Perdi pouco. Desgraça. Perdi. Desgraça. Perdi. Deus. O que é isso? 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 Obrigado.